A parte do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 4, que traz por título. Uma promessa, uma esperança. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento sempre é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica referente à Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 4. Na quinta-feira estreou a lição número 5, pois a lição número 4 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 10 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, se demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4, Dois Adolescentes do primeiro trimestre 2024, que traz por título Uma Promessa, Uma Esperança. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica, você pode fazer com a sua turma. E caso você queira, a dinâmica digitada e esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer e você clica no menu Adolescentes. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então, veja só, recomendo você iniciar sua aula realizando a dinâmica. Mas também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, o que significa promessa? Olha, qual a promessa que nós temos enquanto igreja? Pergunte também para os seus alunos. Vocês têm alguma promessa? Olha, pergunte também. Vocês já fizeram alguma promessa? A promessa que você tem, quem foi que lhe fez? Meu Deus, é bênção, viu? Da mesma forma, o que significa a palavra esperança? Pergunte também. Vocês têm alguma esperança? Aonde está afirmado a sua esperança? Olha, o que é que nós estamos esperando? Qual a sua esperança? O que você espera acontecer com você, com a sua igreja, com a sua família? Qual a sua esperança? Essas perguntas estão todas relacionadas com o título. Então, você pode iniciar fazendo as perguntas para os seus alunos, mas preste atenção. Espera a resposta do mesmo. Você que é professor, o segundo professor da sua turma, também não pode responder. Tem professor que é apressado demais, ele pergunta, ele responde, está errado, espera a participação dos seus alunos. Pastor, na minha turma ninguém participa, o que é que eu faço? Não responda também nesse início. Assim, você começa a deixar a sua turma na curiosidade, tá bom? Segue as nossas dicas. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Uma promessa, uma esperança. Você deve entender o seguinte, ninguém merecia a salvação. Mas, no entanto, por amor de Deus, por Deus nos amar, acabou prometendo. Olha, então Deus prometeu enviar o Salvador, o Libertador, e assim o fez. E esse Libertador é o próprio Jesus Cristo, seu próprio Filho, que veio a esta terra, nascer, sofrer, padecer, ser tentado e não pecar, para que hoje nós pudéssemos ter o direito da vida eterna, para que a nossa esperança pudesse ser renovada acerca da salvação. Então, qual é a promessa? A vinda do Messias que já se concretizou. Jesus Cristo veio, morreu e nos trouxe a salvação. E qual é a nossa esperança, a sua volta, para que possa vir buscar a sua igreja para estar nas mansões celestiais. Te pergunto, você crê, você acredita, você recebe essa promessa? E você também tem essa esperança? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Meu Deus, eu ali falei que aqui o alimento é forte, viu? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15, logo após Isaías capítulo 7, verso 14, em seguida o 9 e o 6. Preste bem atenção, recomendo fazer uma leitura coletiva participativa. Vamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor? Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo destaque, onde está escrito Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Atos capítulo 10, verso 14 e 13. Ou seja, só existe perdão para a salvação em Cristo Jesus. Só ele tem autoridade, tem poder para perdoar os pecados. É por isso que eu, enquanto cristão, você, nós precisamos orar a Deus, contar as nossas necessidades, as nossas frustrações, os nossos defeitos, e pedir que Deus possa estar nos perdoando através de Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz e pagou preço pelo meu e pelo seu pecado. Mas para isso, tem que confessar o pecado, se arrepender do pecado, conversar com Jesus. Te pergunto, como é que está a sua conversa com Jesus? Deixa aqui nos comentários. Como é que está a sua conversa com Jesus? Esse mesmo questionamento você pode fazer com a sua turma. Todas as perguntas e os questionamentos que estou fazendo com você, você pode fazer com a sua turma. Assim, vai deixá-la mais dinâmica e participativa. Agora vamos para o nosso devocional, que é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. Eu sei que poucos professores valorizam. É por isso que preste atenção aqui agora. Lá no meu Instagram, pegue o endereço do Instagram do Pastor Geovani, viu? PR Geovani Santos, Geovani com J. E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.tologia, todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Para que você que é professor possa pegar e compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus alunos. E pode até pedir uma explicação. Tudo depende do seu tempo e da sua organização. Lá também, em nosso Instagram, você terá acesso a um videochamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação da leitura dos seus alunos, tá bom? Tudo isso depende da sua criatividade, viu? Se eu fosse você, já estava seguindo o perfil PR Geovani Santos lá no Instagram, viu? Vem estar conosco. Agora, dando o segmento, vamos para o nosso primeiro tópico, que é a nossa hora de aprender, que traz por título. Uma grande promessa. No item 1, a promessa no Éden. Observe. Depois que Adão e Eva pecaram, houve muita expectativa sobre o que Deus faria. Será que ele destruiria o primeiro casal? Deus tinha dito que, se comesse da fruta proibida, morreriam. Porém, ao invés disso, o Senhor fez a promessa da vinda do Salvador. Ele disse que o vento da mulher seria canal para dar uma semente ao mundo. Um bebê que iria esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diante dessa palavra, uma luz acendeu na escuridão da esperança humana. Presta bem atenção. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, coloca o homem e a mulher no jardim do Éden para governar, para dominar, para estar orientando, para ser abençoado, para ser guardado e protegido lá no jardim do Éden. E nesse jardim, Deus disse o seguinte, pode comer o que você quiser, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você sabe muito bem que foi exatamente essa árvore, meu Deus, que os dois desejavam comer, queriam comer, o fruto proibido. Ei, Jesus amado, viu? Esse povo, nós, já gostamos de fazer aquilo que não pode, aquilo que é proibido. Principalmente os adolescentes, gostam de fazer coisas que são proibidas. Já chama a atenção dos seus alunos com relação a isso, tá bom? E no entanto, Adão e Eva pecaram. Depois que eles pecaram, eu creio que o pensamento, Deus vai fazer o que com a gente aqui agora? Ele disse que no dia que a gente comece, a gente ia morrer. O que é morrer? O que é que vai acontecer conosco? Qual vai ser a nossa punição? O que é que Deus vai fazer conosco? Eu creio que ficou essa dúvida no coração, no entendimento deles. Tanto que a opção que eles tiveram foi se esconder. Depois que eles pecaram, foram se esconder de Deus. Mas no entanto, de Deus, ninguém consegue se esconder. Adolescentes, preste atenção. De Deus, ninguém consegue se esconder. Você pode estar aonde for, pode fazer o que você quiser. O papai pode não ver, o pastor pode não ver, o professor pode não ver. Mas no entanto, papai do céu vê tudo. Ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que você está assistindo, ele conhece tudo. De papai do céu, ninguém consegue se esconder. Chame a atenção dos seus adolescentes com relação a isso, tá bom? Naquele momento em que Deus aparece, me questiona, Adão, onde estás? E Adão começa agora a justificar o seu pecado. Foi a mulher que me deste, Eva vai dizer, foi a serpente. Um começa a colocar a culpa do outro. Ninguém assume sua responsabilidade. É um outro problema também do ser humano. Nós não gostamos de assumir as nossas responsabilidades. Gostamos sempre de colocar a culpa no outro. Então, acontece ali a punição, o castigo. Eles são expulsos do jardim do Éden. Mas, no entanto, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai ter a primeira profecia acerca do Messias. Vai haver a primeira profecia acerca da vida daquele que seria o libertador, o salvador da humanidade. E esse é o tema que nós vamos estudar nessa lição, a promessa da vinda do Messias para salvar e libertar o povo. Mas calma, calma por aí, viu? Só estamos apenas começando. Vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título. As promessas feitas a Abraão. Observe. Com o passar dois séculos, Deus chamou Abraão e lhe prometeu um território e um filho. A partir dele, Deus formou um povo com o propósito de trazer a salvação. O plano de Deus para o mundo perdido estava firme, apesar dos muitos pecados da humanidade. A semente, filho, da frágil mulher, que tinha sido enganada, nasceu da descendência de Abraão. Deus havia prometido ao patriarca que, por meio dele, os povos da terra seriam abençoados. Presta bem atenção aqui agora. Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai fazer uma promessa acerca do nascimento do Messias, do Salvador. Aquele que estaria trazendo salvação, libertação para a humanidade, tá bom? E estaria reconstituindo, estaria reconstituindo a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas, no entanto, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Édeno e continuaram suas vidas. E começaram a nascer filhos, nascer mais filhos. Você sabe que Caim, que é filho de Adão com Eva, acabou matando Abel, que era seu irmão. E a geração começa a crescer e se desenvolver cada vez mais. Mas, no entanto, o ser humano começou a pecar, a pecar cada vez mais. E Deus acabou destruindo todo mundo, olha, por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados, Deus destruiu todo mundo. Presumou tão somente a vida de Noé e sua família. Porque eles obedeceram a Deus e entraram na arca. Após isso, o ser humano tem nova oportunidade, mas continua pecando, pecando, pecando cada vez mais. Mas a promessa estava viva, porque a promessa de Deus não morre. Ela continua ativa, continua tendo validade. Agora só vai se cumprir na minha vida e na sua vida, se você der lugar. Pastor, um crente que tem promessa de Deus, ele morre, morre e morre rápido, viu? Pastor, eu já ouvi o pregador falar que quem tem promessa de Deus não morre. Preste bem atenção, todo ser humano tem a promessa de Deus. Agora a promessa de Deus só vai se concretizar na vida da pessoa, se der lugar, se aceitar a Cristo, se andar em santidade, se consagrar a sua vida. A promessa de Deus está para a vida do ser humano, desde que ele se coloque na posição. Se ele tiver promessa de Deus, como ele tem, e no entanto ficar no pecado, a promessa de Deus não vai chegar na vida dele. Ele precisa ficar no prumo de Jeová, para que possa haver as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Amém? Essa é a história, que quem tem promessa de Deus não morre. É mentira, pelo amor de Deus. É invenção. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Após vários nascimentos, muitas pessoas morreram, muitas pessoas nasceram. Mas, no entanto, Deus vai escolher agora um homem, por nome Abrão, e lhe faz uma promessa. E nessa promessa estava incluído também o libertador, o Messias, prometido em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui agora, Abraão, Deus vai lhe fazer uma promessa de um filho. Eita, maravilha! E que esse filho se tornaria uma grande nação. E, posteriormente, Jesus Cristo vai vir dessa descendência daqui de Abraão. Porque Deus gosta de fazer promessa. Mais do que isso, ele gosta de cumprir as promessas. Deus vai separar agora um homem, desse homem chamado Abraão, vai fazer uma grande nação, a nação de Israel. E da nação de Israel, dos judeus, é que vai nascer Jesus Cristo Nazaré. Porque ele é filho de Maria, descendente do povo de Israel, dos judeus. Então, Jesus Cristo, enquanto nacionalidade, ele é dos judeus. Mas nós sabemos que nosso Deus é eterno, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Então, preste atenção, Deus escolhe um homem chamado Abraão e lhe faz uma promessa de um filho e de uma grande nação. E que essa grande nação seria canal de bênção, de salvação, de libertação, de bênção para todas as nações, para todos os povos. Porque isso, Jesus Cristo veio para salvar a todos. Não veio tão somente para abençoar o povo de Israel, não. Jesus Cristo veio para abençoar a todos. E a própria nação de Israel é canal de bênção para todo mundo. Você sabia disso? Porque é de Israel que veio o Messias. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título. A promessa e os profetas. Observe. O último dos profetas, no Antigo Testamento, também falou sobre o aparecimento do Messias. Comparando o tal episódio ao nascimento do sol. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo das suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Na linguagem profética, Jesus é apresentado como o sol que ilumina todos, cujos raios trazem vida àqueles que abrigam nele. Debaixo de suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo número 2. Presta bem atenção. A primeira profecia existente, a seca do Messias, aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo número 15. O próprio Deus profetizou a vinda do Messias. Tá bom? Após isso, várias pessoas foram levantadas e pecaram, falharam na sua missão. Daí, Deus pega agora um homem e lhe faz uma promessa. Esse homem chamado Abraão, em que da sua descendência nasceria um, que seria canal de bênção, de vitória para todas as nações, para todos os povos. E agora Deus começa a levantar vários homens de Deus. Mas, no entanto, cada homem de Deus acabou falhando, acabou pecando. E agora, chegou o momento dos profetas. Vários profetas também anunciaram a vinda de Jesus, especificamente a questão de Isaías. Isaías profetizou muito acerca do Messias. Tá bom? E o último profeta, Malaquias, também vai falar acerca da vinda desse Messias, pois está escrito. Mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse sol da justiça que nascerá é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, a humanidade, onde vai trazer luz das trevas. Onde vai trazer salvação, libertação. Então, Jesus Cristo é prometido a Adão e Eva. E de lá para cá, houve várias profecias, várias pessoas levantadas. Mas, no entanto, todos eles falaram da sua missão. É por isso que precisam ouvir o próprio Jesus Cristo agora para morrer no meu e no seu lugar. Você deu para entender o contexto histórico? E eu acho interessante você fazer essa abordagem de Adão e Eva, da chamada de Abraão, que vários homens de Deus foram levantados, mas fracassaram na sua missão. E, por isso, vários profetas profetizaram também acerca da vinda do Messias, da vinda do Filho de Deus. Emmanuel, Deus conosco, faça discussão com a sua turma. Tá bom? Quero saber o seguinte. Está gostando dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. A minha intenção é deixar você por dentro do contexto histórico, para que você possa ministrar a melhor aula possível. Mas, já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é sem o parceiro. Nós estamos enviando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais, WhatsApp 73 9 8141 85 44, Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil, nós enviamos para os membros, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações e ideias para o encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adolescentes. Se você tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp, porque você pode entrar em contato comigo. E caso você queira, você pode também entrar no nosso grupo de informações, o link do nosso grupo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adolescentes. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Profecia sobre o Salvador. No item 1, o nascimento por uma jovem virgem. Observe, há particularidades sobre o nascimento de Jesus anunciada pelos profetas. Uma delas é a concepção por uma jovem virgem, como diz Isaías, capítulo 7, versículo 14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emmanuel. Isso foi confirmado pela mensagem do anjo Gabriel a Maria. O Senhor estava nesse anúncio prometendo que o milagre e o nascimento de Jesus daria a Deus para viver entre os homens. Presta bem atenção aqui agora, para que você possa conversar com seus alunos com relação ao contexto desse episódio. Veja só, em Gênesis, capítulo 13, versículo 15, houve a profecia do nascimento. E presta atenção, de lá até o nascimento de Jesus, toda mulher, olha, toda judia tinha essa expectativa. Será que meu filho vai ser o Messias? É assim, todo mundo conhecia a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E toda mulher, todo homem, sempre desejava, queria que seu filho fosse homem, por causa disso aqui. Será que ele vai ser o Messias? Será que ele vai ser o libertador de Israel? Então existia uma expectativa do casal, olha, quando casavam, porque está gerando filho, e o seu filho poderia ser esse, da profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então existia uma certa expectativa. Mas, ao longo da história, foram nascendo grandes homens de Deus. E por isso, o inimigo tentou sempre matar. Preste atenção. Foram nascendo várias crianças do sexo masculino. Em diversos momentos, o inimigo utilizou homens para destruir as crianças, para matar as crianças, para que o Messias, o libertador, não viesse ao mundo. Parou para pensar? Você sabia disso? Depois que todo mundo conheceu a profecia, começou a haver agora uma grande perseguição ao longo da história, para que o Messias, o prometido, não nascesse. Tá ok? Tanto que, no nascimento de Jesus, quantas crianças não morreram? Olha, preste atenção. Quantas crianças não morreram no nascimento de Jesus? Quantas crianças também não morreram no nascimento de Moisés? Parou para analisar porque o inimigo sabia que existia a profecia que ia nascer um e esmagaria a sua cabeça. Então, preste atenção. Com essa profecia, todas as mulheres tinham a expectativa de gerar o Messias. Mas, no entanto, ao longo da história, da revelação, sabe por quê? Deus vai revelando o seu propósito aos poucos. Presta bem atenção. Deus vai revelando o seu propósito, a sua vontade, o seu projeto aos poucos. Deus não passa o projeto todo pronto, não. Tem coisas que nós só vamos descobrir no futuro. Olha, tem coisas que estão acontecendo com você hoje, que é Deus te preparando, é Deus te moldando, te dando conhecimento, te dando graça, para que você possa criar raízes. Porque o projeto de Deus é muito maior. O projeto de Deus é melhor do que você pensa. Mas, no entanto, você só tem uma parte do projeto. Você não conhece o projeto todo. Por isso, fica na direção de Deus. Então, veja só. A revelação de Deus é progressiva. Cada vez mais, Deus vai revelando pouco, revelando, revelando. Aqui, por exemplo, traz uma profecia interessante, onde o Messias, olha, o Messias, o libertador, viria de uma moça virgem. Agora, eu te pergunto, pelo amor de Deus, como é que uma mulher virgem vai gerar um filho, pelo amor de Deus? Que condições tem isso? Não tem, pastor, é impossível. Uma mulher virgem, gerar filhos, isso é impossível. É verdade, é impossível. Mas, no entanto, o nosso Deus, ele cria situações, olha, que nós não sabemos. Assim aconteceu a profecia que o Emmanuel, o Deus conosco, viria de uma virgem. Olha, essa virgem, ninguém saberia o nome, o tempo, o período, mas seria de uma virgem. Ou seja, o Messias, o libertador, precisaria nascer de uma jovem que nunca tivesse tido relação sexual com ninguém. Por isso, a necessidade da pureza e da santificação, viu? Então, veja só. Você pode conversar com seus alunos acerca desse contexto que Jesus Cristo foi prometido e existia uma certa expectativa do nascimento dele. Por isso, várias mulheres queriam que o seu filho fosse macho, porque poderia ser o Messias, poderia ser o Deus conosco. Mas isso foi uma revelação progressiva. Aos poucos, Deus foi revelando algumas características do Messias. Nasceu de uma virgem. A cidade, como seria? Seria homem de dores, que nós vamos estudar mais um pouquinho daqui a pouco. Quero saber o seguinte, gostou dessa explicação? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Não acredito, você não está escrito ainda só o sangue de Jesus na sua vida, viu? Você sabe muito bem que a profecia foi dita pelo profeta Isaías. E lá quando o anjo Gabriel está conversando, olha, está conversando com Maria, ele vai trazer-se à tona a necessidade da virgindade. Maria questionou, mas eu sou virgem, eu não conheço ninguém, eu não conheço o varão, como é que isso pode acontecer? Ele vai deixar claro que isso é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus pegou Jesus Cristo, olha só que interessante, viu? O Espírito Santo de Deus pegou Jesus Cristo, colocou no ventre de Maria. Olha, o Espírito Santo colocou Jesus Cristo dentro do ventre de Maria, já que não houve nenhum tipo de relação sexual entre José e Maria. Logo, Jesus enquanto homem, presta atenção, Jesus enquanto homem, ele é filho de Maria. Por isso que é errado falar o seguinte, Maria, a mãe de Deus. É errado, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, enquanto homem, é filho de Maria. Até porque, enquanto Deus, ele não tem esse negócio de mãe, ele é auto-existente, ele sempre existiu. Amém? Converse com seus alunos sobre essa temática. Agora, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título, o nascimento em Belém. Observe. O lugar determinado para o Messias nascer era uma terra pertencente à família real, na região da tribo de Judá, Belém. A cidade era pequena, e essa escolha mostra sua característica própria de Deus, que, em regra, se utiliza de instrumentos frágeis para realizar seus mais nobres projetos. Como Belém, você pode ser pequeno, pobre ou desprezado, mas não se sinta inferior a ninguém. Saiba que Deus tem um plano muito especial para você. Preste atenção, uma grande revelação para o povo de Israel é que o Messias viria de uma virgem. Uma segunda característica, uma segunda informação, uma segunda profecia, acerca também do Messias, é que ele viria de Belém, ou seja, que ele nasceria em Belém. E assim aconteceu com Jesus Cristo. O comentarista destacou o seguinte, Belém não era a melhor cidade, Belém não era a maior cidade, não era a cidade mais rica, mas, no entanto, era também uma cidade real, que tem histórico real, mesmo sendo pequena, mesmo sendo desprezada, no tempo de Jesus, porque Deus é assim, viu? Deus gosta de usar as pessoas desprezadas, humilhadas, aquelas pessoas que ninguém dá nada, pequeno, pobre, desprezado, e Deus começa a usar. Assim também como aconteceu a cidade de Belém, uma cidade pequena, desprezada, ninguém dava nada por Belém, e foi lá que nasceu o Messias. Da mesma forma, você pode estar no interior, você pode ser pequeno, você pode ter dificuldade para ensinar, mas Deus vai te usar. São as coisas pequenas que Deus utiliza, são as coisas fracas que Deus torna forte. Agora você tem que se colocar na direção de Deus. Não é porque você nasceu em um lugar pequeno, não é porque você nasceu em um lugar pobre, que você vai ser usado por Deus. Porque tem muitas pessoas por aí, olha, que são pobres, que nasceu a cidade pequena, mas são orgulhosas, são arrogantes, são pré-potentes. Não é o lugar que vai definir quem você é. Olha, não é sua situação financeira que vai garantir você ser humilde ou você ser arrogante. Eu conheço tantas pessoas que são ricas, têm tanto dinheiro, mas são pessoas simples, pessoas humildes. Já também conheço pessoas pobres que são arrogantes e pré-potentes. E você, quem é na fila do pão? Meu Deus, eu lhe falei que aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, viu? Vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título. Homem de dores, observe. Havia uma promessa curiosa sobre o Salvador. Em sua vida, haveria aparentemente controvérsias. Seria um rei eterno, o próprio Deus entre os homens, mas sofreria muito nesta vida? A tal ponto de receber o título de homem de dores, ele seria um rei vencedor, mas ao mesmo tempo sofredor, incompreensível para alguns, mas Jesus explicou, o meu reino não está neste mundo. João, capítulo 18, versículo número 36. Veja só. Jesus Cristo veio esta terra, nasceu o Messias, para trazer salvação à humanidade, para trazer libertação. Jesus Cristo não nasceu aqui para mostrar grandeza, mostrar riqueza, autoridade e poder. Não foi o propósito dele. Nessa sua primeira vinda, ele veio como cordeiro, para morrer, para ser sacrificado, para que nós possamos ter salvação e libertação. Você só está salvo por causa dele. Ninguém aqui vai ser salvo por merecimento. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por causa dele. Ele te amou, te salvou, te libertou, te colocou na casa dele, você é um instrumento na casa dele. Mas, no entanto, ele, para isso, sofreu muito. Jesus, enquanto o homem, padeceu, chorou, foi humilhado, maltratado, desprezado, foi traído. Mas, tudo isso, ele não abriu mão do projeto de Deus. O projeto de Deus era trazer salvação, libertação para todos. Mas, para isso, ele, Jesus Cristo, não poderia ter pecado, não poderia negar a fé, não poderia negar o seu propósito, não poderia deixar de lado a sua missão. E, assim, ele fez. Cumpriu a missão de Deus, de pregar a palavra, anunciar o evangelho, separar seus discípulos, não pecar, e veja que ele foi tentado. Jesus Cristo, ele foi tentado para que pudesse parar e desistir. Mas, nada parou, porque ele tinha foco, ele tinha propósito de trazer salvação e libertação. Assim, também, tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Nós não podemos abrir mão do projeto de Deus. Você que é cristão, você que é adolescente, não pode abrir mão do projeto de Deus na sua vida, de crescimento, de desenvolvimento, você vai ser canal de bênção para a sua igreja, para a sua família, para a sua casa, você vai ser um canal de bênção. Mas, para isso, não pode abrir mão. Eu vejo muitos adolescentes com grande chamada de Deus, propósito de Deus, mas, com o passar do tempo, a vaidade, meu Deus, o pecado, a tentação, começa a atrair esses adolescentes que saem da presença de Deus. Deixa de estar adorando a Deus para adorar as coisas do mundo. desde de estar desfrutando, se alimentando das coisas espirituais para ficar se alimentando das coisas do mundo. E eu te pergunto, e você que está me assistindo aí, você se alimenta de onde? Das coisas de Deus ou das coisas do mundo? Olha, qual tem sido o teu propósito? Qual tem sido a tua meta? E saiba, você só está de pé porque Jesus Cristo veio a esta terra, padeceu, sofreu, foi humilhado e não desistiu para que hoje você pudesse ter vitória. Por isso, Jesus Cristo é chamado e é conhecido como homem de dores devido a todo sofrimento. E tudo isso que ele passou foi por você, porque ele te ama. Você sabia disso? Ele te ama. Não aceite ninguém falar que você não presta, que você não serve, que você não vai para canto nenhum. Não aceita ninguém falar isso, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, ele te ama. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título. Uma grande esperança. No item 1, a luz brilhou. Observe. A promessa da vida do Messias é traduzida pelo profeta Isaías como fato de uma forte luz brilhar nas trevas. Isaías, capítulo 9, versículo 2. A chegada de Jesus marcou um lindo despertar espiritual para o mundo, quando o entendimento das pessoas começou a ser transformado pelo Espírito Santo. Já no começo da história da igreja, em Atos, vemos milhares de pessoas sendo convencidas pelo Espírito e alcançando a salvação. A luz de Deus, ela é muito forte. Presta bem atenção. O mundo jaznou pecado, 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 pecado. Cada vez mais, a humanidade se distanciava de Deus. Mas com a vinda de Jesus Cristo, olha, o Messias, o Prometido, aquele que seria o libertador, brilhou-se uma luz. Ou seja, a humanidade, que estava nas trevas, agora tinha uma opção. Na verdade, tinha não. tinha uma opção, chamado Jesus Cristo Nazaré. E para quem quiser essa luz, pode brilhar. Basta aceitar a Cristo Jesus e assim a sua vida será transformada, mudada para a glória de Deus. Então, o mundo estava no pecado, distanciado de Deus. Para você ver, de Malaquias até Mateus, passaram cerca de 400 anos, que são chamados 400 anos de silêncio, o qual Deus não se manifestou. É isso aí. Deus não levantou profeta, Deus não falou por meio de ninguém 400 anos de muito silêncio, onde as trevas triunfou. Mas, no entanto, com o nascimento de Jesus, olha, a luz brilhou, o sol da justiça nasceu, e todos quantos recebem, todos quantos receberam, olha, têm a salvação, receberam a salvação, estão salvos em Cristo Jesus. Mas, para isso, tem que aceitar. Quantas pessoas que você conhece, está perdido, está em uma situação tão difícil, e você oferece ajuda, e não quer. Já parou para pensar? Quantas pessoas que têm vários vícios, você oferece ajuda, medicamento, médico, casa, comida, e, no entanto, as pessoas não querem. assim também acontece com a humanidade, que está no pecado, está no vício do pecado, e você chega apresentando a Jesus Cristo, que é o libertador, que tem poder de transformar, de libertar, de restaurar a vida das pessoas, e as pessoas não querem. Não é assim que acontece? Nós estamos apresentando a Cristo, a sociedade quer? Não. Quantas pessoas que você conhece, que é Cristo, são cristãos, estão adorando o Senhor? Eu creio que poucas pessoas, imagine só, se toda a sua cidade, se toda a sua família, se todo mundo que você conhece, fosse cristão, seriam bênção pura. Mas para isso, você também precisa pregar, que tem muitos adolescentes por aí, que quando chega na escola, se esconde, ninguém sabe que é cristão, e está errado. A sua vida, tem que ser a maior pregação. A sua vida, tem que ser para anunciar, a Cristo Jesus, como o Senhor e Salvador. Te pergunto, você tem conseguido fazer isso? Dando seguimento, em nosso terceiro tópico, vamos para o item 2, que traz por título, a verdadeira libertação. Observe. A promessa de libertação, estava associada ao Messias. Tu arrebentaste as suas correntes de escravo. Acabaste com o inimigo que o dominava. Isaías capítulo 9, versículo 4. Jesus trouxe a esperança, de restauração ao mundo perdido. A fonte de todo o problema de Israel, e do mundo, não era a subjugação política, do Império Romano, mas o império do mal e do pecado. Jesus veio fisicamente a este mundo, campo de batalha de pecado, para destruir as obras do mal. 1 João, capítulo 3, versículo 8. O mal foi humilhado na cruz do Calvário. Agora, os homens podem ter liberdade para servirem ao Senhor. Presta bem atenção. Quando Deus faz a promessa do Messias, do libertador, Israel, preste atenção, Israel pensou que seria um rei terreno, seria um rei que viria libertar o povo de Israel da opressão romana. Então, Israel estava esperando um rei terreno que fosse libertar a nação de Israel da opressão romana. Mas, na verdade, o reino de Deus não é terreno, mas sim espiritual. Ele veio libertar o homem não da opressão política, das lideranças, não do Império Romano, mas sim do pecado. É isso aí. Jesus Cristo veio libertar a humanidade da opressão maligna, do pecado, meu Deus amado, da prostituição, dos vícios, da maldade. Jesus Cristo veio libertar o homem do pecado para que possa ter paz, não com o Império Romano, mas sim com o próprio Deus. Porque quando o homem peca, ele está contraindo uma dívida diante do próprio Deus. Pecar é ofender a natureza de Deus. Pecar é errar o alvo. pecar é você fazer as coisas que não agradam a Deus. Logo, quando nós pecamos, estamos desagradando o Senhor e está escrito o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo mundo que peca tem direito à morte. Mas pastor, por que isso não acontece? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio até esta terra como homem, viveu como homem, cresceu como homem, foi tentado como homem, mas não cedeu a tentação e morreu, se entregou voluntariamente para morrer no meu e no seu lugar. Ou seja, a dívida que aconteceu por mim foi paga por Cristo Jesus. A dívida que eu tinha com Deus por causa dos meus pecados foram pagas por Cristo Jesus. Por isso, toda honra, toda glória seja dado o seu nome. Então, Jesus Cristo, ele é libertador do pecado. Jesus liberta o homem do pecado. E você que está me assistindo aí agora, você já foi liberto do pecado? Olha, tem muitos adolescentes aí apegados ao pecado. Olha, na pornografia, meu Deus amado, até mesmo na prostituição, na lascivia, tudo isso tem que ser libertado. Se você quer morar no céu, tem que deixar toda a pornografia. Jesus amado, vai pegar fogo. Tem que ser liberto, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conheceu a Cristo, você vai ser liberto, porque o poder de Deus, a autoridade de Deus vai estar sobre a sua vida e todo o mal em nome de Jesus, todo o vício, todo o pecado, toda a vontade de pecar, todo o desejo de pecar vai ser repreendido em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui nos comentários, viu? Livre-estou do pecado. Coloca aqui para a gente ler nos comentários. Livre-estou do pecado em nome de Jesus. Meu Deus, é bênção pura ser mistura e receba em nome de Jesus essa bênção da libertação. Você crê? Dá aqui um brado de glória, viu? Meus irmãos, pergunto a você o seguinte, está gostando dessa aula? Então, por gentileza, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu preciso pedir constantemente que tem muitas pessoas assistindo o nosso vídeo e não dá like, não faz comentário e não se inscreve no canal. Assim, pelo amor de Deus, você não me ajuda, né? Nós conseguimos bater a nossa meta de 2023. Chegamos a 50 mil inscritos. Mas agora, em 2024, nós queremos chegar em dezembro com 100 mil inscritos. Eu vou dizer, viu? É difícil. Mas, no entanto, com a sua ajuda, eu tenho certeza que eu vou conseguir, tá bom? Vem fazer parte da nossa família. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título. O nascimento de uma criança. Observe. Conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Esses são os títulos que a profecia menciona acerca da criança prometida. Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Essa promessa trazia uma grande esperança para os judeus. A vinda do Messias, infelizmente, até hoje, Israel não reconheceu Jesus como Messias. Um dia, porém, os olhos espirituais dos judeus serão abertos e eles reconhecerão o tempo de sua visitação e abrirão o coração para o Príncipe da paz. Observe o seguinte, eu disse aqui, eternamente, que Jesus Cristo veio para os judeus, os judeus rejeitaram, ou seja, o Messias já veio. Mas, no entanto, Israel rejeitou, não aceitou, porque queria um rei militar que pudesse libertar o povo da opressão romana. Mas Cristo veio libertar o povo de Israel e toda a humanidade do pecado. Por isso, foi rejeitado. Presta atenção, os judeus rejeitaram Jesus Cristo porque queriam um governador, queriam um rei, um imperador, que pudesse libertar da opressão romana. Mas Cristo veio libertar do pecado. Mas fique tranquilo, porque haverá um dia em que todo Israel vai se converter durante a grande tribulação que virá sobre a terra. E Israel, no finalzinho da grande tribulação, vai estar se convertendo e vai estar declarando Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. E estes vão estar aceitando a Jesus Cristo no final da grande tribulação. E assim, eles ganharão o privilégio de entrar no milênio de Cristo. Mas isso é tema para outra aula. Só precisa você entender o seguinte, Israel rejeitou, não quis, desprezou, não aceitou Jesus, porque Jesus veio libertar o povo do pecado. Mas Israel queria um rei militar, que libertasse Israel da opressão romana. Por isso foi rejeitado. Mas, no entanto, no futuro, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, na verdade, no final da grande tribulação, todo Israel vão estar se convertendo, vão estar aceitando aceitando a Cristo como seu Messias. E é nesse momento em que a igreja, juntamente com Jesus, vem até a terra com poder e grande glória, quando Israel assume e aceita Jesus como seu Messias. E assim, Israel vai ganhar o direito de entrar no milênio de Cristo, onde o próprio Cristo será o rei e estará governando toda a terra. Mas isso é tema de escatologia, viu? Não sei se você conhece aqui o meu livro, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até o Novo Céu e a Nova Terra de uma forma descomplicada. Se você quiser adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, você pode estar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link referente ao grupo de informações, tá bom? O nosso livro está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Venha adquirir esse livro para que você possa adquirir conhecimento acerca de escatologia, o Messias, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o juízo final. Isso já vai ser salva, quando é que isso já vai ser salva? Tudo isso eu falo aqui no meu livro, tá bom? Então, acho interessante você conversar essa temática com seus alunos. Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários por gentileza. Agora, se demora, vamos para a nossa conclusão. Preste atenção. Deus demonstrou sua bondade para com os homens através do Redentor que veio para restaurar a humanidade. Ele que veio como uma criança pobre, nasceu de uma virgem, em um lugar simples e foi constituído príncipe da paz. Ou seja, Deus usa quem ele quer, quando ele quer. Preste atenção aqui agora. Se aproxima aqui agora, para que Deus possa te usar, para que Deus possa te levantar nesta terra, não precisa você estar na grande cidade, não precisa você estar no palácio. Se Deus tiver chamada na sua vida, ele vai te buscar, vai te levantar onde quer que você esteja. Isso não significa que você vai continuar no mesmo lugar, mas Deus pode separar, capacitar, onde ele quiser e quem ele quiser. Digo até mais, Deus escolhe pessoas pequenas que não são nada, assim como o pastor Giovanni, que a litiurinha é tão pouca, a litiurinha é tão pouca, mas no entanto, Deus tem nos dado graça, conhecimento e aqui estamos em nosso canal, tá bom? Pergunta a você, está inscrito no canal, meu Deus, é bênção pura, sem mistura. Agradeço a você que é inscrito, agradeço a você que comenta, você que deixa o seu lar, que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Gostou da aula? Se inscreva no canal. Mas já vou avisando também, a nossa aula não terminou ainda, porque falta a dinâmica. Eu sei que você já estava na expectativa qual vai ser a dinâmica, por isso, se demora, vamos para a nossa dinâmica? A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da revista dos adolescentes. Já estamos na lição de número 4, que traz por título Uma promessa, uma esperança. Se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas preste atenção, se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, à nossa famosa EBD. Toda semana, nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às nove horas e cinco minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica, referente à revista Dois Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às quatorze horas e cinco minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. É isso aí, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número quatro, na quinta-feira esteu a lição número cinco, pois a lição número quatro está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia dez de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número quatro, dois adolescentes do primeiro trimestre de 2024, que ele traz por título Uma Promessa, Uma Esperança. Presta bem atenção. Essa atividade é sensacional, vai trazer conhecimentos teológicos para os seus alunos, vai movimentar a sua turma, tá bom? Presta atenção. Eu já separei aqui cerca de onze profecias ocorridas no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento acerca do Messias. É isso aí, onze profecias do Antigo Testamento falando acerca de Jesus que se cumpriu no Novo Testamento. Já separei aqui para vocês tanto a referência da profecia quanto também o seu cumprimento. Você vai estar pegando essas profecias e o cumprimento e escrevendo um pedacinho de papel separado. Por exemplo, em um pedaço de papel você vai estar colocando a profecia e um outro pedaço de papel você vai estar colocando o cumprimento quando foi que aquilo se cumpriu. Se você acha difícil você pode fazer o seguinte as profecias você coloca em um papel em uma cor amarelo o cumprimento em uma outra cor tá bom? Se você achar difícil a realização dessa atividade um papel as profecias você vai estar escrevendo sempre no papel amarelo por exemplo e o cumprimento você coloca de outra cor branco, vermelho depende de você tá bom? O importante é a sua organização. Então veja só vou passar pra vocês aqui agora as profecias e o cumprimento você vai precisar escrever aqui e logo após eu falo como realizar essa dinâmica vai movimentar sua turma vai ser um corre pra um lado um corre pro outro fica conosco até o final mas antes deixa eu lhe fazer o convite todo especial se você quiser e puder venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia pastor que é ser membro do canal é seu parceiro nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes você duvida? assista esse vídeo você é professor da EBD? então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no Youtube pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição slides vídeo aula vídeo com dinâmica dinâmica por escrito vídeo chamada leitura diária despertador grupo no Whatsapp artigos ideias para o encerramento do trimestre ideias para a apresentações certificado PDF e muito mais Whatsapp 73 9 814185 44 pastor Giovanni Santos estou lhe dizendo é o maior suporte do Brasil nós enviamos para os membros slide vídeo chamada despertador artigos gráficos PDF certificado simulado todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal mas no entanto cada membro nos ajuda com valor por mês aí você pergunta pastor é muito caro ser membro não é caro não é praticamente a coca-cola do mês se você quiser ser membro do canal estou deixando aqui meu Whatsapp você pode entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes venha ser membro mas agora se demora vamos para nossas referências tá bom preste atenção vou passar para vocês aqui agora as referências com relação a profecia e também o cumprimento dessa profecia você vai precisar pegar agora caneta caderno para fazer as suas anotações e depois eu vou explicar como realizar a dinâmica preste atenção profecia acerca do nascimento em Belém Biqués capítulo 5 versículo 2 o cumprimento aconteceu em Mateus capítulo 2 versículo 1 e Lucas capítulo 2 versículo 4 e 6 profecia acerca da descendência de Davi a profecia está em segundo Samuel capítulo 7 versículo 12 e 13 o cumprimento Mateus capítulo 1 versículo 1 e Lucas capítulo 3 versículo 23 ao 31 profecia que ele seria profeta como Moisés profecia está em Deuteronômio capítulo 18 versículo 15 o cumprimento em Atos capítulo 3 versículo 22 e 23 ainda que ele seria ainda profecia acerca do Messias que ele seria rejeitado pelos judeus a profecia está em Isaías capítulo 53 versículo 3 o cumprimento João capítulo 1 versículo 15 e Lucas capítulo 23 versículo 18 ao 25 profecia da entrada triunfante em Jerusalém a profecia está em Zacarias capítulo 9 versículo 9 o cumprimento em Mateus capítulo 21 do versículo 1 ao versículo 11 e também João capítulo 12 do versículo 12 ao 16 ainda que o Messias seria traído por 30 moedas de prata a profecia está em Zacarias capítulo 11 do versículo 12 ao versículo 13 o cumprimento da profecia está em Mateus capítulo 26 do versículo 14 ao versículo 16 e também Mateus capítulo 27 do versículo 3 ao versículo 10 profecia acerca do silêncio diante dos acusadores a profecia está em Isaías capítulo 53 versículo 7 o cumprimento Mateus capítulo 27 versículo 12 ao 14 profecia acerca da crucificação a profecia está em Salmos de número 22 do versículo 16 ao versículo 18 oitavo que ele seria crucificado a profecia está em Salmos de número 22 versículo 16 ao 18 o cumprimento Mateus capítulo 27 versículo 35 ao 50 e também João capítulo 19 versículo 16 ao 30 profecia acerca do Messias o seu sepultamento com ricos a profecia está em Isaías capítulo 53 versículo 9 o cumprimento Mateus capítulo 27 versículo 57 ao 60 e também Marcos capítulo 15 versículo 43 ao 46 ainda a profecia acerca do Messias a sua ressurreição a profecia está em Salmos de número 16 versículo 10 o cumprimento Mateus capítulo 28 do versículo 5 ao versículo 7 e também em Atos capítulo 2 versículo 24 ao 32 e por fim a sua ascensão ao céu a profecia está em Salmos de número 68 versículo 18 e o cumprimento e o cumprimento em Lucas capítulo 24 versículo 50 51 e também Atos capítulo 1 versículo 9 ao 11 preste atenção aqui passei para vocês agora 11 referências 11 profecias do Antigo Testamento acerca do Messias que se cumpriram no Novo Testamento eu mandei para vocês a profecia e também o cumprimento você vai estar colocando em pedacinho de papel separado tá ok a profecia em um papel e o cumprimento em outro e você vai misturar tudo vai misturar tudo como eu falei se você quiser você pode levar a profecia de uma cor e o cumprimento de outra cor você agora tem duas opções você já pode colocar o versículo da referência já coloca o versículo ou se você quiser dificultar mais um pouco você pode colocar a referência porque assim o aluno vai precisar procurar na Bíblia a referência tá bom aí agora depende da sua organização então dito aqui você tem duas opções você pode colocar o versículo da profecia e também o versículo do cumprimento da profecia ou se você quiser você coloca tão somente a referência porque quando o aluno pegar vai precisar abrir a Bíblia Sagrada e procurar tudo isso vai depender do seu tempo e da sua organização então você vai precisar levar para a sua sala de aula essas referências tá bom tudo aqui pedaço de papel mistura tudo mistura tudo tá ok misturou tudo coloca seus alunos em círculo essa atividade pode ser feita no início no meio no final fica sensacional em qualquer momento tudo depende do seu tempo então você vai estar misturando tudo tá ok coloca seus alunos em círculo tá bom coloca seus alunos em círculo e você vai informar o seguinte que nesses pedacinhos de papel vão estar algumas profecias acerca do Messias e o cumprimento ou seja existe um par de uma profecia e o cumprimento e os seus alunos vão precisar pegar essas tiras e vão precisar achar o seu par por exemplo quem pegou a profecia vai ter que procurar quem pegou o cumprimento quem pegou o cumprimento vai precisar procurar ou achar quem pegou a profecia e assim vai estar formando uma dupla e essa dupla vai precisar explicar a profecia e o seu cumprimento meu Deus do céu viu vai ser benção pura sem mistura presta bem atenção você vai colocar seus alunos em círculo vai levar essas tiras em pedaço de papel contendo a profecia e também o cumprimento da profecia acerca do Messias vai misturar tudo coloca seus alunos em círculo cada aluno vai pegar um pedacinho de papel tá ok contendo a profecia ou contendo o cumprimento logo após misturou tudo cada aluno pegou eles vão estar abrindo e vão precisar procurar achar o seu par por exemplo quem pegou o cumprimento vai ter que procurar quem pegou a profecia quem pegou a profecia vai ter que procurar quem pegou o cumprimento e assim por diante logo após formarem todas as suas duplas cada dupla vai precisar explicar trazer uma explicação acerca da profecia e a cerca do cumprimento meu Deus vai ser sensacional essa atividade vai movimentar a turma você pegou o que você pegou o que eu peguei a profecia eu peguei o cumprimento vão juntar a turma e trazer aquela explicação abençoada porque você sabe aqui no canal Descomplicando a Teologia o alimento é forte aqui são atividades são dinâmicas que venham trazer conhecimento teológico para a sua turma mas pergunto a você é o seguinte gostou vai fazer vai modificar fica à vontade a minha intenção é trazer sugestões de atividades que você possa aplicar na sua turma só peço o seguinte se gostou se inscreva no canal ative o sininho e lembrando também se você quiser essa dinâmica digitada basta você acessar o nosso blog coloca por gentileza aí no google Descomplicando a Teologia EBD lá você vai ter acesso a nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito desta aula tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado tá bom sem demora nenhuma a parte de senhor que Deus te abençoe e que essa aula que essa dinâmica seja a benção pura na sua vida na sua turma a parte de senhor e até a próxima dinâmica e até a próxima Obrigado.